Então, já aconteceu de você perceber que a foto do cara sumiu do WhatsApp e você pensar que foi bloqueada? Ou então aquele cara que super dava moral a você, agora nem to you, não te responde mais, não te dá mais confiança? Então, o que aconteceu? Homens assim, eles costumam excluir o número de telefone das mulheres, porque quem não fica em cima desse tipo de homem, ele descarta o contato pra não se confundir na hora de mandar a flash ou chamar pra transar. É a principal forma de controle de contatinhos que esse homem tem. Excluir apenas o contato da mulher, mas manter a conversa do WhatsApp salva, porque se caso ele queira investir de novo ou mandar o flerte pra chamar pra transar, alguma coisa assim, o contato tá ali salvo. Se algum desses caras despertados mortos, querem te chamar com papinho de barzinho porque só quer te comer mesmo, responda com... Hoje não, que ele rapidinho fica abcecado por você. E aí, você sabe se posicionar? O meu novo livro, Como se posicionar com os homens, te ensina através de estratégias, técnicas e comandos a como lidar com essas situações e mensagens prontas pra você enviar pra eles. Eles só vão te respeitar e te dar valor quando perceberem que não podem te ludibriar ou te tratar de qualquer jeito. Se posicionar é importante, então clique em Saiba Mais.